Olá, ouvinte! Este é mais um episódio da série Professor do Século XXI, em que entrevistamos docentes para falar sobre os desafios de estar nas salas de aula e também de aliar a tecnologia ao aprendizado dos pequenos. Nossa convidada é a Luciana Kohler, professora da POES em Criatividade e Inovação na Educação aqui da FURB e responsável pela especialização em Educação Maker, que é um dos seis cursos dessa POES. A professora Luciana também tem um projeto maravilhoso, queria aproveitar para contar para vocês, que é aqui no Vale do Itajaí e se chama Meninas Digitais. Ele vai ser tema do podcast, mas só mais para frente, então eu já deixo aí a dica para você pesquisar. Seja bem-vinda, professora! Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Vamos conversar, então, sobre esse novo modo de ensinar e sobre essa POES também que a FURB está oferecendo. Educação Maker é um termo relativamente novo, né? E pode ser que o nosso ouvinte não conheça. Você poderia explicar para a gente o que ele significa? Então, a Educação Maker, ela está relacionada ao docente fazer justamente o material prático para o aluno. Então, tanto o docente pode criar o material, pode construir o material para que ele aplique em sala de aula e um determinado conteúdo, né? Seja matemática, biologia, química, português. Ou ele pode trabalhar com o aluno o desenvolvimento desse material em sala de aula para o aprendizado de vários conhecimentos, de diversos conteúdos nas suas disciplinas. É, e a Educação Maker tem o objetivo de tornar o aluno protagonista, né? De que ele crie com suas próprias mãos e faça sua própria narrativa. Isso, com certeza. Então, como eu disse, ela pode ser utilizada das duas formas, né? A gente pode propor um projeto para o aluno ou um problema e permitir que, a partir dessa problematização, o aluno crie o seu próprio projeto, desenvolva, né, realmente a sua atividade. Então, pode utilizar de sucatas, pode utilizar de materiais mais complexos, como impressores 3D, máquinas de corte, mas com materiais simples, como sucatas, também é possível fazer as atividades. É, ouvinte, estamos aqui falando sobre a educação do futuro mesmo, esse novo formato, esse novo olhar sobre educação. Professora, quando você começou a perceber essa mudança no seu cotidiano na sala de aula? Então, aí na FURB a gente tem um projeto FURBOT, que é um projeto que ensina o pensamento como transnacional para crianças de ensino fundamental, né? Eu trabalho com ele desde 2017. Foi quando a gente teve os primeiros contatos, assim, um pouquinho, né? Já chega um pouquinho com a Educação Maker, porque a gente preparou materiais para ir nas escolas, para ensinar essas crianças o pensamento como transnacional, que também é um dos temas da nossa pós. E lá na escola a gente percebeu que alguns materiais ficaram muito melhores com a participação das crianças. Então, justamente elas falavam para a gente, ah, por que não vamos fazer assim? Vamos melhorar e fazer de outra forma. Então, realmente, com a participação delas, foi algo incrível, assim, que melhorou os nossos projetos, os nossos trabalhos. Então, realmente, percebi assim, não faz muito tempo, né? Desde 2017, que essa prática é algo bem inovador em sala de aula. Até as professoras começaram a utilizar tabuleiros e outros materiais que elas mesmas montavam, né? Para as práticas em sala de aula. Mas, com certeza, esse é um movimento que é um pouquinho mais antigo, mas aqui no Brasil ele está vindo aí nos últimos cinco anos. Me parece que, apesar de já estar aqui há algum tempo, esse novo olhar ainda precisa de uma certa sistematização, por assim dizer, e que o professor precisa se preparar para ser um facilitador, para lidar com esses problemas reais e com a tecnologia. Sim, justamente. O professor, ele deve estar bem preparado. Ele não pode, principalmente, ter medo, né, de aplicar com seus alunos, porque mudando esse conceito no qual o aluno é o protagonista do aprendizado, isso fica algo diferente, né? Diferente do que ele está acostumado no seu dia a dia. Então, ele realmente tem que estar preparado, tanto para a própria dinâmica da Educação Maker, quanto para essa nova metodologia. E é justamente que essa especialização em Educação Maker aqui da FURB pretende trazer. O que é que vocês estão preparando aí para essas aulas? Então, as aulas, elas vão ser 100% online, inicialmente, né? Assim, é bom tanto nessa nossa época, que estamos passando de pandemia, então, cada um pode fazer da sua própria casa. E, em segundo, conseguimos atender todos os interessados de qualquer região do Brasil. Ainda, a gente vai ter vários professores renomados aí da área, né, tanto do próprio curso de Aprendizagem Criativa e Educação Maker, quanto os professores que vão ser professores globais de todos os nossos cursos de especialização. E as aulas serão 100% práticas. Então, os professores... Bom, é uma aposta para professores, especialmente professores, não só professores, né? Educadores, gestores, mas pessoas da área de educação. Então, essas pessoas, elas vão vivenciar na prática como é aprender utilizando metodologias ativas. Então, os professores da nossa pós vão ensinar por meio de metodologias ativas para que o aluno possa vivenciar toda essa prática também. E o curso será 100% prático. Então, os alunos poderão criar, fazer os seus desenvolvimentos makers, as atividades de pensamento computacional, a gente vai ter o STEAM também. Então, tudo isso, os alunos da especialização poderão aplicar nas suas casas por meio do que eles tiverem disponíveis. Então, por meio de materiais resclados, por meio de peças de computador, caso eles tenham em casa, né, e entre outros materiais. Você acredita que a educação maker também incentiva uma espécie de gamificação do ensino? De fazer uso de jogos, por exemplo, de usar essas ferramentas na sala de aula? Sim, com certeza. Então, até, principalmente ali na parte do pensamento computacional, que é um dos pilares que a BNCC está trazendo para ser aplicado em sala de aula, né, tem como a gente fazer muita gamificação e também vários jogos, mesmo em sala de aula. E aí, esses jogos são produzidos a partir dessas práticas maker. Então, até a gente viu, né, em algumas experiências práticas que eu passei, que os alunos, com certeza, gostam mais de aprender a partir de um jogo do que aprender ali com o professor explicando no quadro, né? Eles ficam mais à vontade e é possível. Os professores, alguns vivenciaram também isso na prática e perceberam que é possível aplicar temáticas de ciência, temáticas de matemática, de português, a partir de jogos de tabuleiro. É bem bacana. É muito legal falar sobre esse novo olhar e essas novas ferramentas. O mundo está em constante transformação, né, e a educação tem que acompanhar as mudanças. A gente não pode ter o que o aluno tem, uma vida dentro da sala de aula e outra fora, né? A realidade precisa dialogar, precisa conversar. Inclusive, existem alguns pensadores já trazendo especulações sobre um novo formato de alfabetização que também leva em conta o aprendizado de programação. Bom, agora já estamos caminhando para o final. Essa conversa ainda tem muito desdobramento para outros podcasts para frente, quem sabe? E por hora eu queria agradecer a sua presença, professora, e também pedir que você faça suas considerações finais. Os interessados na especialização podem acessar o www.forb.br barra cursos para ter mais detalhes. Então, pessoal, a gente convida vocês para se inscreverem na nossa especialização Aprendizagem Criativa e Educação Maker. Como eu falei, a minha especialização 100% online e bem prática e voltada para professores, educadores, gestores, todo mundo que tem interesse em entender e conhecer um pouquinho mais do Maker e do pensamento computacional. Você que se interessa pelo curso também pode ver outros podcasts sobre a especialização lá no nosso YouTube. É youtube.com barra furbitv Produção e locução Camila Bulhosa Edição de Áudio Guilherme Vailati Você pode acompanhar esse podcast no youtube.com barra furbitv e sempre às 17 horas de segunda a sexta-feira na furbitfm 107,1 Música 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 Música